Olá, hoje na palavra da diretoria a gente vai colocar para vocês algumas medidas de interesse público, até porque a ordem trabalha sempre muito perto da comunidade com a comunidade, não é? Então a gente tem algumas medidas de interesse público que foram editadas ou por medidas provisórias, ou por atos de governo, ou por resoluções, mas que todas estão vigorando, não é? Então nós temos aqui em primeiro lugar uma tutela antecipada que significa uma decisão judicial que embora provisória, na medida que ela é dada, já está valendo. Então está valendo a seguinte decisão, os bancos pelo período de quatro meses não podem descontar os empréstimos consignados dos beneficiários do INSS, pensões, aposentadorias, auxílios, etc. Isso só vai poder ser descontado daqui a quatro meses. Também temos a dispensa da apresentação da prova de vida, que é obrigatória, também pelo prazo de 120 dias para todos os beneficiários do INSS. pacotes, diárias, ingressos, tudo aquilo que vocês compraram, ou para viagem, ou para assistir shows, enfim, tudo aquilo que foi comprado e não pôde ser utilizado por força da quarentena, vai poder ser trocado por novas datas ou convertido em crédito para a futura utilização. Temos a antecipação do abono salarial para junho e também a Caixa Econômica Federal está permitindo que clientes possam adiar as parcelas de financiamento por três meses, dando ainda uma carência de seis meses para novos financiamentos imobiliários. Foi também decidido a antecipação do pagamento a aposentados aqueles que ganham até um salário mínimo do 13º, primeira parcela em abril, que já receberam, e a segunda em maio. Aqueles que ganham mais que um salário mínimo receberão a primeira parcela em maio e a segunda em junho. Houve também uma decisão para esse aumento do atendimento remoto nas agências do INSS, inclusive para perícias médicas, e foi dispensada a exigência do cadastro único para recebimento do benefício do LOAS. O que é o LOAS? É aquele benefício de prestação continuada que hoje está fixado, pela decisão do Supremo, e agora também por dessas medidas, em um salário mínimo. As contribuições do PIS, PASEP, CONFINS, contribuições todas previdenciárias, que vençam em abril, maio, poderão ser pagas posteriormente, setembro e outubro, bem como foi prorrogado o prazo para pagamento do INSS, ICMS e ISS para as microempresas. Nós temos uma coisa muito importante que eu acho que pouca gente está sabendo. Nós temos uma medida provisória que permite a isenção do pagamento de conta da energia elétrica para famílias de baixa renda, aquelas famílias que têm um consumo de até 220 kW, igual ou inferior. Essa está valendo de 1º de abril a 30 de junho. Essas famílias têm que estar inscritas no Cadastro Único do Programa Social do Governo Federal e também aquelas famílias que recebem o LOAS, aquele benefício de prestação continuada. Essa medida provisória de número 950 é de 8 de abril, certo? Se você está dentro desse critério, mas ainda não se cadastrou, não tem problema. Olha lá na sua conta de luz, tem o nome da fornecedora da energia. Se comunica e pede para ser cadastrada, tá bom? Outra coisa para finalizar, não esqueçam de olhar o nosso site, o nosso Insta, o nosso Face, que está lá, OAB Solidária. Nós estamos pedindo contribuições através da nossa Comissão de Direitos Humanos e Outros para aquelas pessoas que não têm quem as socorra, tá? São entidades sérias que estão ajudando essas pessoas. Eu sei que os tempos são difíceis, mas se cada um contribuir um pouquinho, a gente vai poder ajudar muita gente. Obrigada e até lá. Obrigada e até lá.